Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Seguimos juntos agora com as principais notícias aqui do nosso estado e esses são os destaques de hoje. Operação no Complexo da Maré fecha a linha vermelha. O balanço até agora é de um morto e três feridos. Operação ainda na Cidade de Deus, na Zona Oeste, também com interdição de via e com a demolição de imóveis que foram construídos irregularmente. Vamos trazer detalhes sobre as investigações da morte de um ex-policial que atuava como segurança em vargem pequena. A divisão de homicídios está nesse caso. E hoje é dia, como sempre, todas as quartas de Pensando em Cinema e um clássico é revisitado. Godzilla chega às telonas mais uma vez. Vamos trazer tudo isso e muito mais em 30 segundos no Jornal do Rio. Estou esperando você. Estamos de volta com o Jornal do Rio. Já começamos falando sobre operações que aconteceram em diferentes pontos da cidade. A gente traz informações sobre o Complexo da Maré, onde uma operação da polícia militar acabou resultando na morte de uma pessoa e mais três delas ficaram feridas. A gente vai trazer informações, inclusive, sobre o fechamento da linha vermelha por conta dessa ação. Ação ainda da polícia na Cidade de Deus, inclusive com a derrubada de imóveis que foram construídos irregularmente. Acompanhe agora a reportagem. Os agentes, junto a funcionários da Prefeitura do Rio, derrubaram casas irregulares, barricadas e até muros usados por traficantes para se protegerem de confrontos na comunidade. Moradores fizeram uma manifestação numa das principais avenidas da região. Os agentes da PM apreenderam pistolas, rádios, transmissores e drogas. Um homem ficou ferido e foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Na linha vermelha, uma das principais vias expressas que liga a Baixada Fluminense ao centro do Rio, motoristas ficaram em meio ao confronto e voltaram na contramão por conta de uma operação no Complexo da Maré. Tirei a arrastão agora ali na linha amarela, saída para a linha vermelha, geral voltando na contramão. A linha vermelha foi fechada pela polícia militar por cerca de 20 minutos. Moradores da região tentaram interditar a via a mando de traficantes devido à prisão de um dos chefes do tráfico de drogas do Morro Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul do Rio. Paulo Roberto Silva Taveira, conhecido como Cara Preta, foi baleado e levado sob custódia ao Hospital Geral de Bom Sucesso. E vamos atualizar as informações sobre essas operações aqui no Rio de Janeiro. A gente tem o destaque ao vivo com a Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Nessa operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, uma mulher, uma moradora de 34 anos foi morta nesse tiroteio. Ela foi identificada como Sheila Machado de Oliveira, 34 anos, foi atingida no início da tarde de hoje, chegou a ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento lá da favela da Maré, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Outras três pessoas também ficaram feridas, foram encaminhadas para hospitais da região. A polícia militar não informou se essas pessoas, essas três pessoas eram suspeitas aí de integrar o tráfico de drogas, de terem participado desse confronto ou se eram apenas moradores que estavam no meio aí desse fogo cruzado. Além deles, um policial militar também foi atingido por um tiro no tornozelo, segundo a polícia militar, informou através de nota. Essa operação, Thaís, no Complexo da Maré, no início da tarde de hoje, ao longo da tarde de hoje, trouxe muito pânico para moradores e também para quem passava pelas principais vias expressas da cidade. A linha amarela e a linha vermelha chegaram a ficar completamente interditadas por causa dessa operação, Thaís. Obrigada, Marcela. Prioridade para a informação. Qualquer novidade é só nos acionar. Seguimos trazendo informações sobre outros casos de violência aqui no Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios investiga as circunstâncias da morte de um ex-policial militar que atuava como segurança em uma região, ali, uma casa de materiais de construções em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A polícia quer entender o motivo dessa execução. Olha só essas imagens do momento do crime, são impressionantes. Nas imagens, é possível ver homens encapuzados e armados com fuzis chegando a uma loja de material de construção. A ação foi rápida. Já se aproximaram atirando em direção a um homem no canto do vídeo. A vítima fuzilada, Alberto Gomes da Rocha, era um ex-PM que cumpria a pena em regime semiaberto. Ele era o segurança do estabelecimento, que fica na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Alberto era genro do miliciano Chico Bale e teria envolvimento com grupos paramilitares. Agentes da Delegacia de Homicídios foram ao local do crime e fizeram uma perícia ainda durante a manhã. Agora, os policiais apuram a motivação da execução. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre uma escola na Zona Norte do Rio de Janeiro que é forçada pela terceira vez em uma semana. Impressionante. Uma empresa investigada depois de clientes relatarem terem sofrido golpe. Eles teriam investido na compra de imóveis e de veículos, mas o dinheiro nunca chegou na mão dos verdadeiros vendedores. Ana Lúcia e Sebastião financiaram um carro no valor de 40 mil reais para ajudar no negócio da família. Depois de pagarem 6 mil de entrada, mais uma taxa para quitar as multas que estavam cadastradas no veículo, o sonho do casal se tornou um pesadelo. Ficou com o dinheiro da gente, não pagou multa, não resolveu nada e eu estou agora sem o carro, porque a proprietária que eu ia comprar o veículo, vendeu o veículo e agora eu estou pedindo para eles para poder devolver o meu dinheiro de volta e até agora nada. O sócio da Resicar negou que a empresa realize contratos com veículos multados. A empresa só compra automóveis sem multas. Se vocês olharem esse contrato do cliente, ele não especifica que nós vamos pagar multa. No entanto, o áudio de uma conversa com uma funcionária da empresa mostra o contrário. Você lembra que você fez capital e já incluiu esses valores? Já incluiu as multas e o disso. Então pronto. O problema é que tem algumas que não saíram do sistema. O financeiro já resolveu isso. O problema é sair do sistema da Petran. A família de Edson também enfrenta problemas com a mesma empresa. O pedreiro afirma que pagou 10 mil reais de entrada para financiar uma casa. Mas depois de cinco meses morando no imóvel, a família terá que sair, porque o antigo proprietário alega ainda não ter recebido o dinheiro da financiadora. Nem pagaram o proprietário e nem me devavam o meu dinheiro. Eu vou para onde? Para a rua com a minha família? Segundo o Edson, nada foi resolvido, porque a empresa afirma que as documentações do imóvel não estão em dia. Mas na conversa por telefone, uma funcionária da empresa confirmou que estava tudo certo com os documentos. Seu Edson, desculpa não te responder antes. As documentações já foram aprovadas. Acabei de receber um e-mail aqui, tá? Vou mandar para o fluxo de caixa, tá ok? O dono da empresa negou que estivessem procedendo de forma errada e afirmou que irá cumprir com tudo o que está no contrato, inclusive com a devolução do dinheiro, se necessário. Será atendido e resolvido, desde que esteja dentro do contrato, a resicap.com, sem responsabilidade. Agora à tarde, as partes tentaram um acordo. A empresa ofereceu a devolução de apenas 60% do dinheiro num prazo de 180 dias, além de um outro imóvel. Os compradores não aceitaram essa oferta. E vamos agora continuar trazendo informações sobre um assunto que a gente já vem conversando aqui ao longo dos últimos dias, que é a polêmica dos patinetes elétricos. O governador tem 15 dias para aprovar ou vetar o projeto de lei que determina novas normas para empresas e usuários de patinetes aqui no Rio. Desde o fim do ano passado, eles tomaram a cidade, ganharam fãs e colecionaram polêmicas. Sem regulamentação municipal, ontem deputados aprovaram um projeto de lei com regras para o uso. Pelo texto, as empresas terão que disponibilizar capacetes para os usuários. O projeto estabelece ainda mudanças físicas nos equipamentos, que terão que usar velocímetro e sinalização noturna e dianteira. Fica proibido dar carona com o patinete. Circulavam com velocidade muito alta e aconteceu vários acidentes. Eu acho que por isso que eles colocaram isso. Mas eu acho um pouco exagero. Tem que haver a multa. Para poder, né, os pessoas se conscientizar e vai doer no bolso. Mas as mudanças que mais afetam os usuários dizem respeito a onde trafegar e com qual velocidade. O projeto de lei proíbe a circulação nas ruas e libera nas ciclovias e nas ciclofaixas com velocidade máxima de 20 km por hora. Diferente de outras capitais, também libera uso na calçada. Eu vejo incondicional porque, na realidade, ela não tem competência para poder legislar sobre esse assunto. Isso cabe ao município do Rio de Janeiro organizar o trânsito dele, regulamentar como serão utilizados esses móveis. No Congresso, já tramitam projetos de lei que estabelecem regras para a circulação dos patinetes nas cidades. O texto, aprovado de forma simbólica na LERJ, também afirma que cabe ao Poder Executivo a fiscalização e regulamentação das medidas. As penas, em caso de descumprimento, serão advertência e multa de R$ 170 às empresas e aos condutores. Cabe ao governador Wilson Witzel sancionar ou vetar em até 15 dias. Procurada, a assessoria do governo informou que aguardaria a sanção para se manifestar. Também pelo projeto de lei, as empresas terão que contratar seguro obrigatório para os usuários, pelo risco de acidentes. Olha, pela terceira vez, em menos de uma semana, uma escola da rede municipal que fica lá em Ramos foi furtada. Olha só as imagens da ação criminosa, né? Notebooks, projetores, aparelhos de ar-condicionado, tudo levado por esses bandidos da escola municipal Tenente-General na Pionuma. Nesses últimos dias, essa ação mais recente que foi registrada por essa câmera de segurança, é possível, inclusive, ver que ele para, bebe uma água ali, tranquilo, sem qualquer pressa. Eles entram pela escola também, sem qualquer correria. Alguns minutos depois, eles saem com o saco aí, sem qualquer preocupação. Você vê, ele bota nas costas e sai com esses objetos que foram furtados pela terceira vez. Inclusive, alimentos destinados à refeição dos alunos foram levados por esses bandidos. Repare, inclusive, que eles foram embora aí tranquilamente. A escola acredita que o buraco do ar-condicionado que foi deixado, a gente tinha essa imagem, seria o local pelo qual esses criminosos estão acessando aí a escola. Inclusive, aí a gente tem mais uma vez essas imagens. Olha só, o local desse ar-condicionado seria exatamente por onde eles entram. Eles arrombaram a porta aí, ó, o ar-condicionado, e daí eles estão furtando. Hoje não teve aula por lá. A expectativa é de que amanhã a situação já seja normalizada e vamos esperar que o reforço na segurança, que pelo menos o buraco, né, seja tapado, para que os alunos não tenham que sofrer, não só com as dificuldades já do dia a dia enfrentadas na rede municipal, mas também que possam aí ter um mínimo de segurança e a aula, né, por conta disso. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir vamos falar de Sétima Arte. Tem Pensando em Cinema por aqui e um clássico que é revisitado, Godzilla. A família de um homem preso, acusado de homicídio, alega a inocência dele. Os amigos de Leandro dos Santos, que já atuou como carnavalesco também em diversas escolas do Rio de Janeiro, também saíram em defesa dele e agora eles tentam reunir provas para recorrer dessa prisão. Leandro dos Santos Oliveira, de 37 anos, foi preso, acusado de homicídio, depois de dar entrada no processo para tirar a habilitação. O meu irmão sai para tirar uma carteira e daqui a pouco vem uma ligação informando que o meu irmão tinha sido preso e sendo acusado de um assassinato que todo mundo sabe que meu irmão não cometeu e nem teria coragem de fazer uma barbaridade dessa. Leandro é acusado pelo assassinato a facadas de Luiz Fernando Armando de Abreu, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, em 2017. Na ocasião, uma vizinha ouviu a briga e chegou a bater na porta de Luiz Fernando para saber se estava tudo bem. Um homem atendeu a porta e mandou ela não se meter. A mulher se tornou testemunha principal do caso. A testemunha encontrou Leandro entre os amigos da vítima nas redes sociais e entregou as fotos dele impressas na delegacia. A defesa do carnavalesco, no entanto, questiona a forma como a identificação foi feita e inconsistências do depoimento da testemunha, como, por exemplo, as características físicas do assassino. Inicialmente, a mulher afirmou que o suspeito era alto, de pele morena e com uma tatuagem no antebraço. Mas Leandro é negro, de estatura mediana e não possui tatuagens. E a delegacia de homicídios finalizou o inquérito, fazendo a representação pela prisão do Leandro. O Leandro não foi chamado para prestar depoimento, o Leandro sequer sabia da existência do inquérito, nunca prestou qualquer esclarecimento na polícia. Ele está no presídio de Benfica, na Zona Norte. No último dia 5, a Justiça do Rio negou a revogação da prisão de Leandro. A defesa também entrou com um habeas corpus para que ele possa responder ao processo em liberdade. O pedido deve ser julgado em até três semanas. Leandro trabalhou em diversas escolas de samba do Rio e a comunidade saiu em defesa do amigo. A gente conhece, sabe o quanto ele é íntegro. Eu tenho certeza absoluta, ele é inocente, ele não fez isso. Vamos falar agora sobre um dos monumentos aqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, porque o novo trem do Corcovado foi apresentado hoje, deve ser mais rápido, mas só entra em funcionamento em outubro. Enquanto isso, os turistas reclamam da falta de acessibilidade por lá, que já dura pelo menos dois meses. Os novos trens são mais velozes e vão permitir uma redução de 75% nos gastos com energia elétrica. Eles começam a operar no dia 9 de outubro, quando a estrada de ferro do Corcovado completa 135 anos. Além de mais conforto e acessibilidade, os novos trens terão capacidade para transportar 600 passageiros por hora. É o dobro do que as composições que circulam hoje comportam. Além da parte do design, do teto solar, dos bancos, do conforto, o acesso entre um vagão e outro, que hoje não é assim, eles são estanques, quem entra num vagão não participa do outro. Esse novo trem, ele cria um ambiente só. Enquanto não entram em circulação, os trens antigos continuam fazendo o transporte dos visitantes, que ainda encontram escadas rolantes e elevadores parados. Para chegar ao monumento, é preciso encarar 220 degraus. O problema, que já dura dois meses, tem gerado muita reclamação. Eu tenho um problema no meu joelho, mas fica difícil eu subir. É ruim assim, com bebê, com idoso. Qualquer pessoa cansa. A interdição aconteceu após as fortes chuvas de abril que afetaram a base das estruturas. As obras, orçadas em cerca de um milhão de reais, começaram nesta segunda-feira, sob responsabilidade da concessionária Trem do Corcovado, que administra a linha férrea. Técnicos e engenheiros têm feito vistorias para verificar a possibilidade de liberação dos equipamentos o quanto antes. Mas o problema está longe de acabar, já que o cuidado com a manutenção será definido na Justiça. A concessionária afirma que é responsável apenas pelos equipamentos e não pela estrutura. O trem do Corcovado resolveu fazer essa obra e depois entrar na Justiça para ter o ressarcimento. O ICMB, que é responsável pela administração do Parque Nacional da Tijuca e também pela acessibilidade ao Monumento do Cristo Redentor, ainda não se pronunciou sobre a demora nessas obras de manutenção das escadas e também dos elevadores. Nem sobre o acordo que o trem Corcovado assuma essa responsabilidade pela retomada da operação. Falta de acessibilidade também é motivo de reclamação no metrô e nos trens aqui do Rio de Janeiro. Reclamação de ouvintes da rádio Band News FM 90.3. O Marcos Sadoc foi conferir. Escadas rolantes com uma série de problemas e elevadores que têm constantes problemas também. São as denúncias do ouvinte da Band News FM que a gente pôde constatar ao longo dessa manhã também nos trens da Supervia e no metrô. Na linha 1, por exemplo, na estação Uruguai, tem escada rolante que não funciona há três meses e só vai ficar pronto em julho. Já nos trens da Supervia, nas estações Meyer e Maracanã, os ouvintes falam que a escada rolante quebra com frequência. Hoje, andando pelo metrô, eu conheci a Ana Paula Ramos. Ela que leva o pai, tem 54 anos, o Raimundo, em paralisia, com uma série de dificuldades para se locomover. Diz que é uma verdadeira aventura, como a gente pode acompanhar pelas imagens. Mas não uma aventura boa, porque falta acessibilidade em todas as estações, desde Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando ela pega o trem, até chegar na Zona Sul, em Copacabana, onde é o hospital. Ela tem que levar o pai com certa frequência. Ela pediu melhorias aos governantes e disse que, inclusive, entrar no metrô, quando ele está muito cheio, é muito difícil. Quarta-feira é dia de dica por aqui de cinema. Godzilla 2, o Rei dos Monstros, é aí o tema da coluna do nosso querido Mário Abate. Olá, amigo Cinefro, tudo bem? Para quem gosta de UFC, a dica perfeita é o filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. Que mostra uma pancadaria entre várias criaturas. A história segue os esforços heróicos da Agência Monarca para enfrentar vários monstros, como Godzilla, Mofra, Rodan e Ghidorah. Godzilla 2 tem uma mensagem ecológica sobre os excessos e destruição do planeta. Lembra, inclusive, o mote da trama recente dos Vingadores, enfrentando Thanos. Mas essa preocupação é só uma desculpa para os monstros saírem do braço. As cenas dessas batalhas são ótimas com a denda de colocar uma sensação de risco nos humanos, que aumenta o suspense. O filme até funciona, para quem quer ver monstros brigando. Godzilla 2 é o terceiro filme sobre esse universo, e serve como ponte para o próximo, que Godzilla lutará contra o King Kong. É esperar para ver com quem vai ficar o cinturão. E lembrando, cinema é para ser visto dentro do cinema. E no próximo bloco, dica para a criançada aqui no Jornal do Rio. É a última temporada de Disney on Ice. Estamos de volta com o Jornal do Rio para trazer dica para a família toda. A criançada está ansiosa pela chegada aqui no Rio de Janeiro hoje do Disney on Ice em busca dos sonhos. Acompanhe agora a reportagem. Será que se o Bento esfregar bem essa lâmpada, o gênio sai? Ele está dormindo. É que a magia só acontece mesmo mais tarde, né? Quando todos os personagens se encontram no gelo para a última temporada de Disney on Ice em busca dos sonhos. E participar dos bastidores desse mega evento é para poucos. A mãe do Bento foi convidada para ver de perto como a magia começa. A gente fica mais emocionada, porque a gente pode viver isso com eles e viver um pouco da Disney, que é única. Vendo tudo prontinho, não dá para imaginar o trabalho. 300 profissionais envolvidos em cada cidade. 100 pessoas viajando em turnê. E se tem uma estrela do show, é o ringue de patinação. Uma semana antes, a gente já está montando essa pista de gelo e uma vez a pista ligada, ela nunca mais para de funcionar. E ela é monitorada pelos técnicos 24 horas por dia. Participar dos bastidores é também tentar experimentar as roupas que são usadas ali durante as apresentações do Disney on Ice. Essa saia aqui, ela é super pesada e a patinadora tem o desafio de, junto com isso, dar leveza na hora que ela está dançando. Eu vou experimentar, ela vai me explicar um pouco como é que isso funciona. Vamos lá. E são personagens que já fizeram parte da sua história. Você imagina que é um show que tem histórias tradicionais como a Bela Adormecida, a Pequena Sereia, Frozen, que está mais novo. E já na nova edição, trazendo Moana, Viva a Vida é uma Festa. Então é um show para toda a família. São personagens incríveis. E quem é grande também aproveita, volta a ser criança nessas horas. A gente fica por aqui com o Jornal do Rio. Uma ótima noite para você, com ou sem namorado. Aproveite bastante as próximas horas. A gente se encontra amanhã, 10 para as 7 da noite. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto